Tá, antes de chegar lá. Albara, vem rápido, ele vai me jogar na água. Doido, doido. Aqui embaixo. Ele tem que ser muito bom. Aqui embaixo, Albara. O Albara nem ia seguir tão rápido assim pra vir te resgatar. Doido, doido. Na água, Albara, na praia. O carro roubaram o carro. Valeu. Cadê? Cadê, Mari? Ele é burro, ele é otário. Eu peguei o carro dele. Ehehehe.